Ei! Essa aqui é da Elmer com o Great News no nosso catalog novo TI e agora com o Better Deals, de maneira 110 memory stick 32 GB para somente R$1999 florin Um Laptop HVG5 com Windows 10 para R$699 florin Um Canon PXMA Printer para somente R$4999 florin E se você for financiamento, você pode pagar de 10GB com a boa campanha de Anka of Norsa Para qualquer informação, faça libermente na Unions filial ou visita nossa web page betterdeals.ca www.catalogue.com ou like nos riba Facebook Nos tawardab!